E todos os abraços, porque eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade faz durar E todos os amigos Hoje é um amor, a mentira é sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só sei se você me perde Voltando 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 Sempre sem nada Eu perdi Eu perdi Eu perdi Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem Você foi a saudade que só me fez bem